Olá, nessa videoaula a gente vai conversar sobre particionamento do sistema de arquivo. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui para o nosso ambiente virtualizador, escolher a nossa máquina virtual, clicar em configurações, armazenamento, vamos na nossa controladora e vamos adicionar mais um disco. Para isso você pode vir aqui nesse ícone, clicar e vamos criar um novo. Vamos criar um segundo disco para a nossa máquina virtual, que o objetivo de hoje é a gente trabalhar com partições. Então para isso a gente vai criar um disco dinamicamente alocado, vamos criar ele com 200 GB e vamos criar. Agora que a gente criou esse disco, ele já vem aqui pré-selecionado, a gente clica em escolher. Então agora a gente já tem um segundo disco na nossa máquina virtual CentOS. Eu vou começar uma inicialização da máquina virtual. Enquanto ela está carregando, a gente vai avançar aqui para a nossa teoria, para a gente conversando sobre particionamento. Está ok? Então, a primeira coisa que a gente vai conversar é a definição do que é partição. Então, partições são divisões existentes no nosso disco rígido. Então a forma que eu pego o meu disco rígido e consigo terminar, de tal forma que nessas partes, algumas delas eu vou conseguir colocar o sistema de arquivo e nele eu posso colocar as minhas pastas e as minhas executadas. As partições podem ser de sistemas operacionais diferentes, ou seja, eu posso ter um disco que tem partições de Linux, partições de Windows, partições de Mac. Então ele pode coexistir entre vários sistemas, independente da arquitetura ser 32 bits, 64 bits, isso tanto faz. Outra coisa que a gente pode e deve saber é que para gravar os dados no disco rígido, eu não posso sair formatando o disco. Primeiro, eu preciso criar uma partição. Quando eu compro um disco rígido, ele automaticamente já tem uma partição nele criada, por isso que a gente consegue com o HD externo já ir colocando os arquivos. Mas aqui a gente vai aprender o ciclo completo da criação e da formatação. Então, depois que eu criei minha partição, aí sim que eu posso formatar. Aí que eu posso botar o sistema de arquivo naquela partição. E cada dispositivo das minhas partições vai ser cadastrado e criado num diretório no nosso Linux chamado barra 10. E a partir dele é que eu vou poder montar. Uma coisa que a gente vai conversar mais adiante, que é o contrário do Windows, que eu tenho as letras C e D para cada partição, aqui nós temos um sistema de arquivo único e hierárquico. Então, eu vou ter um ponto de montagem. Só para a gente entender os tipos de partição, eu tenho três tipos básicos. Primárias, estendidas e lógicas. No mínimo, um disco tem que ter uma partição e normalmente se eu tenho uma partição, ela será do tipo primária. As partições primárias, elas podem conter um sistema de arquivo e normalmente são as partições onde eu instalo o meu sistema operacional. Então, em um disco eu posso ter uma ou até quatro partições primárias. E outro detalhe importante é o seguinte, entre partições primárias e estendidas, eu mantenho esse limite de até quatro partições de um desses dois tipos. Ok? E, então, o que são as partições estendidas? São as partições especiais. Lembra a partição primária, só que ao invés dela poder ter sistema de arquivo, ela pode abrigar outras partições, que vão ser as partições que a gente vai chamar de partições lógicas. Ok? Então, o que vão ser as partições lógicas? Elas vão ser as partições que são criadas dentro da sua estendida. Essas partições, como as primárias, também podem receber o sistema de arquivo. Ok? E pode ser uma partição primária ou uma partição lógica, mas existe uma partição que a gente vai dar um nome no Linux de swap. O que é o swap? É uma pequena seção do disco que não vai receber formatação pelo Linux nem pelo sistema de operacionais, porque ela será utilizada como uma memória virtual. Então, eu não armazeno pastas e arquivos regulares nela. E, sim, o objetivo dela é ter a ilusão que eu tenho mais memória principal do que efetivamente eu tenho. Porque eu vou considerar que a minha memória total será a memória física, mas a memória virtual. E a memória virtual, ela fica caracterizada na nossa partição de swap. Falando um pouco melhor, nossas partições aqui no Linux, eu posso particionar através de determinados programas da nossa partição. E esses programas podem ser CFDisk, posso ter o Disque Truida, posso ter alguns utilitários para fazer esse particionamento. os mais conhecidos, o próprio FDisk. Vou subir aqui, que ficou pouca informação. Então, pessoal, só para complementar aqui o nosso texto. Então, quando eu apago uma partição, eu destruo qualquer arquivo que exista no build dela. A não ser que eu saiba exatamente o bloco inicial e o bloco final daquela partição, e ao recriar, vale a última formatação. Então, é bom sempre ter anotado o layout das suas partições para se, por acaso, precisar fazer algum tipo de recuperação, você consiga. Caso contrário, apagou a partição, perdeu tudo que ali existe. Tá? Vamos aprender alguns códigos de partição. A partição nativa do Linux é a partição 83. Ela pode ser utilizada para armazenar os sistemas Linux. que é o S2, S3, S4, Razer, XFF e outros. Então, vamos continuar aqui. E, além dessa partição nativa 83, que é utilizada para armazenar aqueles tipos, eu falei que nós temos o swap. O swap é o tipo 82. Ele é utilizado para a memória virtual. como a gente comentou, eu posso ter um sistema operacional instalado no meu notebook quando eu compro no meu desktop. Normalmente, esse sistema é um sistema em Windows, que ocupa todo o disco. Então, uma opção é, se eu quiser reinstalar o Windows e o Linux, é excluir essa grande partição e criar três novas, menores. Uma para o Windows, uma para o Linux e outra para o swap. Então, a partição onde eu guardo o sistema de arquivo e onde eu guardo o swap tem que ser partições diferentes. E a gente vai conversar que ao criar o sistema Linux, eu não necessariamente preciso de uma única partição, posso separar as partições isolando por pastas, que é o que a gente vai conversar, que é ponto de montagem. E onde ficam armazenadas as nossas partições? Elas ficam armazenadas na pasta barra dev, que traduzindo significa dispositivo. lá a gente vai ter vários prefixos. O prefixo SD vem de Scuse Device, o dispositivo Scuse, que também agora é utilizado pelo serial ato. Então, vai ter um prefixo SD e depois vai ter uma letra que vai indicar se é o primeiro, segundo, terceiro dispositivo. Então, o primeiro device vai ser SDA, depois SDB, depois SDC. E se eu crio partições, eu vou acrescentar após isso um numeral. Vamos entender melhor aqui essa identificação. Então, eu tenho lá no barra dev, que é o diretório armazenado no nosso dispositivo, o SD, que significa o tipo. SD para SATA, SCUSE, HD se for IDE, XT se for MF, M, e assim sucessivamente. O A é para significar o disco. O A é o primeiro, B é o segundo, C é o terceiro, e assim por diante. Então, se eu for botar um pendrive, ele vai ganhar uma letra posterior às letras que eu já tinha instalado de HDs na minha máquina. E o número 1 identifica a partição. Então, se eu tiver várias partições, esse número vai ser um número maior do que 1. Depois a gente vai conversar que é a partição primária e estendida, ela vai daquele 1 a 4 que a gente conversou. E sempre a partição lógica inicia a partir do 5. Então, se eu só tiver uma primária e uma estendida, a primeira lógica que eu criar em seguida vai ser, ao invés da 3, a 5. Então, veja que o número não é efetivamente um número de partições que eu tenho, e sim, também uma representação e identificação daquela partição. só para a gente ver aqui um conjunto, deixei aqui na tela, que eu posso ter o barra dev barra sda, que é o primeiro disco da controladora SATA. Barra dev sda 1, que vai ser a primeira partição daquele primeiro disco da SATA. SDB é o segundo disco da SATA. SDB 1 é a partição daquele segundo disco. Eu posso ter barra dev barra sr0, que é o primeiro CD-ROM SATA. sr1, segundo CD-ROM SATA. HDA partição primária. HDB perdão, HDA, primeiro disco, que é o master da controladora IDEA. HDA 1 é a primeira partição desse disco primário. O HDB é o segundo disco da controladora, o primeiro slave. HDB 1 é a primeira partição dele. Então, acho que já pegaram a mecânica. O que mais a gente precisa saber? depois que eu formatei e tenho uma partição, quer dizer, eu construí a partição, agora eu preciso formatar. Se eu quiser formatar no S3, eu uso o comando mkfs S3. A partir daí, eu posso criar pastas, arquivos regulares, que é o que a gente vem empregando nas nossas videoaulas até o presente momento. após a formatação de uma partição, eu crio uma estrutura que normalmente tem as permissões de leitura e gravação nos arquivos. A gente vai ver que eu posso montar uma partição somente como leitura. Um dispositivo típico de só leitura é o nosso ED-ROM. Continuando, cada sistema de arquivos do Linux tem características particulares. o sistema operacional normalmente precisa ler e escrever arquivos e giratórios. Então, entre os sistemas de arquivos existentes, a gente tem vários tipos de Linux, a gente vai conhecer alguns hoje. O primeiro deles é o S2, que é nativo, mas sem journaling. Ou seja, ele é um sistema rápido e simples, também eu uso o código 83 se eu quiser criar um sistema de arquivo mkfs.s2 espaço o pf do meu dispositivo. Por exemplo, barra dev, barra sda e se for a primeira partição, partição sda1. Então, outro sistema que a gente já conversou é o S3, que é um sistema que muitas distribuições ainda saem como padrão. Ele tem melhoria, inclusive, ao S2, porque ele tem um recurso de journaling e suporta arquivos maiores, arquivos até 16GB. Para formatar, mkfs.s3 espaço, a minha partição, barra dev, barra sda1. O que é o journaling? É um log das operações que o sistema de arquivo fez. Então, vai ter as leituras, as escritas, tudo que for pendente. Então, se faltar uma luz, ele consegue recuperar, simples. O journaling é equivalente a um processo, um banco de dados, que tem aquele procedimento que permite fazer rollback e outras ações análogas. Continuando, todo sistema de arquivo, ele pode ser checado. E aí, falando do S3, o FSK dele verifica o ponto onde ele foi interrompido e evita com isso a demora na validação. Então, algo que podia demorar muito tempo, é bem mais rápido com o journaling. Outra coisa que é importante a gente comentar é, além do S2 e S3, eu tenho outros sistemas. Dentro deles, eu vou destacar o Razer FS. Observe que o Razer FS, dependendo da minha distribuição, tem que instalar o pacote para ter suporte a ele. O outro já vem nativo. Ele possui recursos semelhantes ao S3, mas seu design é muito diferente. Então, se eu tenho arquivos pequenos como o servidor web, ele é bem mais performático, pois possui um tempo de recuperação em caso de queda menor que o S3. Como eu falei, eu tenho o meu swap. O swap é uma partição que tem outro código, que é o 82, e nele serão armazenados os arquivos que não estariam mais na nossa RAM por questão de limitação de espaço. Óbvio que, se for para o swap, ele não é tão rápido que o da memória RAM. E essa gestão da memória RAM, quando ela ficar cheia e mover automaticamente para o swap, é feita de forma transparente do meu usuário. Além dessa questão de movimentação que é feita através do meu swap, a partição swap também, ela é bem mais otimizada do que uma outra opção que é criar um arquivo, um meu sistema de arquivo, que nele fica armazenado o swap. Como isso não vai ser feito via kernel, ele se torna bem mais lento. Então, é sempre recomendável na nossa instalação que a gente crie uma partição swap para não ter essa perda de performance, esse gap. outro quesito importante a gente conversar de sistema de arquivos é que existe pseudo-sistema de arquivos. Um exemplo disso é o PROC, que é um sistema de arquivo do kernel. Ele vai oferecer um método de ler, gravar e modificar dinamicamente características do núcleo do meu sistema do kernel. Então, ele é bem útil para a gente entender como está funcionando as configurações. observa que modificações no barra PROC são quesitos que muitos utilitários o fazem para gerenciar o nosso sistema. Então, nele, fica todo o controle do nosso sistema operacional fazendo configuração de rada, interrupção, sistemas que estão ou não montados. Então, é legal vocês navegarem e trabalharem em cima do diretório barra PROC. Então, o barra PROC ele vai permitir que a gente veja os arquivos a partir da raiz e ele não ocupa nenhum espaço no nosso disco rígido. Para a gente não ficar só com a teoria, eu vou alternar para a máquina virtual que agora já carregou e vamos olhar um pouco. Então, aqui na nossa máquina virtual a primeira coisa que eu vou fazer é um CD barra PROC. Se eu der um LS menos L eu vou ver que eu tenho vários arquivos ali. Para a gente não precisar olhar esses detalhes nesse momento, vou mudar simplesmente um LS. Eu vou ver que eu tenho dezenas de arquivos, vários são numerados e alguns têm os nomes específicos e intuitivos. Por exemplo, eu vou ter um arquivo aqui que se chama version, que é de versão. então se eu der um cat version, observa que ele vai me falar a versão do meu Linux, que ele é da família Red Hat, foi compilado com o GCC, que ele usa multiprocessamento simétrico e quando foi feito. Então, veja que isso ele ficou bem intuitivo e bem claro. Então, aqueles utilitários como, por exemplo, o name que vai permitir dizer que Linux eu tenho ou o name menos A que mostra de forma longa, ele obtém esses parâmetros aonde? Exatamente aqui do nosso arquivo barra proc barra version. Então, esse diretório vai permitir você analisar e ver várias informações importantes do nosso Linux. Para a gente entender melhor tudo o que existe aqui, a gente vai voltar à teoria para visualizarmos o... Ah, sim. Antes de voltar para ver o barra proc, eu vou só mostrar um detalhe que a gente vai ver mais tarde. O fdisc é aquele utilitário que permite que a gente veja as partições. Então, o fdisc barra dev do arsda se eu tentar executar como usuário comum, ele vai dizer o quê? Permissão negada. Para executar particionamento, eu tenho que ter permissão de superusuário. Então, nós vamos nos tornar root e agora eu vou fazer um fdisc barra dev barra sda. Então, observa, fazendo isso, se eu excluir uma partição, eu não vou impedir que seja acessado o meu Linux. Então, eu não posso deixar qualquer um fazer essa ação. Feito isso, entre aqui no meu fdisc, comando p, eu vejo as partições. Veja que eu tenho duas partições. Uma partição de um giga Linux e outra partição que já é Linux LVM. Então, veja que aqui nós já vamos estar utilizando um conceito que a gente vai conversar mais adiante, que é o nosso LVM. Agora, como eu adicionei um outro disco, eu tenho um sdb. quando eu der um print, eu vou ver que a sdb tem os 200 giga que eu adicionei, mas ele não tem que é nenhuma partição. Se eu apertar o N para criar uma nova partição, ele vai perguntar se você quer fazer primária ou estendida. E você vê que o padrão já é primária. Se eu fizer primária, ele vai perguntar qual o número que você quer dar. Ah, porque ele vai dar o número 1. ele pergunta o primeiro setor. Pode manter o primeiro setor. E agora eu vou poder escolher o tamanho. Então, por exemplo, eu posso criar mais 100 G. Então, eu vou criar com 100 giga e ela ficou do tipo Linux. Se agora eu apertar um P, eu vou ver que eu tenho essa partição com 100 giga. Se eu quiser criar mais uma, eu crio mais uma nova partição. Eu posso criá-la como primária, número 2, e vou dizer essa posição inicial e vou criar com mais, por exemplo, 1 giga. E vou trocar o tipo da partição 2 para aquele tipo 82, porque eu vou querer torná-lo um swap. Então, agora eu tenho duas partições. Uma, que é swap, e outra, que é a minha partição primária. Se eu quiser criar uma nova partição, eu, por exemplo, posso criá-la como uma partição estendida. Eu vou deixar o tamanho inicial e vou deixar o tamanho final. Então, com isso, o resto do meu disco ficou a partição estendida. Veja que, por enquanto, a sequência é certinha. SDB1, SDB2, SDB3. mas se eu criar uma nova partição, veja que agora ele já fala que é uma partição lógica e já cria com o número 5. Sempre as partições lógicas já são criadas de 5 em diante. Independente de eu já ter completado as 4 básicas ou não, como eu comentei bem rápido aqui no nosso vídeo. Então, por exemplo, eu boto o setor inicial e crio lá com, por exemplo, 20 mais 20 giga. Então, se eu for ver, eu tenho uma partição estendida que pode ter 99 e só tem uma partição lógica, por enquanto, de 20. Então, eu posso, colocando até atingir esse total de 99 giga as minhas partições. Então, vamos lá, eu crio uma nova partição lógica e vamos supor que eu quero botar o total de 79 giga. Criei, estou feliz, eu gravo e saio. A partir daí, quando eu for editar minha tabela de partição, eu vou ver toda aquela estrutura. Veja que eu criei as partições, mas eu ainda não criei nenhum sistema de arquivo neles. Então, pessoal, o que a gente agora olha para o nosso PROC é que ele tem vários arquivos. Vamos aprender a ver alguns deles e entender o que eles significam. No BARRA PROC, esses giratórios com números que a gente viu há pouco, eles identificam os parâmetros de um processo que está em execução. Então, ele mostra o PID do processo. Então, se eu quero aquele PID, eu posso entrar no número, que é esse identificador daquele processo, e com isso eu posso ver características que eles estão executando. Por exemplo, o CMDLINE, o comando que foi utilizado para iniciar aquele processo. Eu posso ver o environment, que são as variáveis de ambiente, o status, que eu vou saber o status daquele programa, o PID, como que ele está executando, a memória consumida, a memória executável, identificador de usuário, o grupo ID, e uma série de outros parâmetros. Além disso, existem outros giratórios, mas vou voltar aqui só para a gente ver o nosso exemplo. Então, a gente tem aqui no nosso ambiente, e por exemplo, eu vou entrar no giratório 5489. Veja que do momento que eu listei, ele já sumiu. Vamos tentar entrar no 5575. Perdão. 5575. Se eu der um Ls, veja que eu estou vendo uma série de parâmetros sobre aquele processo, inclusive os pontos de montagem, aquelas características que a gente citou. veja que eu não falei todas, mas algumas que eu vou citar, por exemplo, em varamento, que eu tinha falado lá. Então, se eu ter chegado no CD em varamento, o processo já finalizou. vou escolher um processo que não esteja encerrando, para a gente poder ter tempo de ver isso. CD2. Tá, então, vamos ver o envário de um processo que já está na nossa máquina há bastante tempo. Ah, desculpa, cat em varamento. Não tem nada. Mas, por exemplo, cat status. Eu vou ver o status da execução desse meu processo e eu vou perceber, por exemplo, que ele é uma thread de kernel, ele está no status de sleeping, e aí ele mostra uma série de características aqui desse processo. Tá ok? Então, esse processo ele estava sleeping. Então, professor, se você fizer o seguinte, cat barra proc barra e escolher um número de processo 5933 barra status, se aquele diretório ainda estiver no ar, que esse não estava, mas vamos pegar por exemplo, um mais antigo que não deve estar encerrando agora, 552, ele vai mostrar o status. Só para a gente relembrar o que a gente já conversou em outra aula, ps, eu vi que esse meu bash é o 5003. Então, eu posso ver o status de quem? 5003. E vou poder ver as várias características, por exemplo, se tinha variáveis de ambiente, eu vou ver aqui no environment. que esse shell tem variáveis de ambiente e olha as variáveis todas aqui setadas. O colorido do ls, o path, que é a variável path, e outras variáveis que tem aqui setadas. Então, eles ficam em sequência todos os parâmetros, todos os parâmetros, inclusive eu posso ver aqui que a minha language está ptbr. Então, isso desse terminal que eu tenho. Por quê? No ps eu vi qual identificador e fui direto no barra proc, barra o meu pd, naquelas características que a gente comentou. Então, conhecer o barra proc permite ter uma noção maior do meu sistema. então vamos continuar aqui. Além dessas características que você pode ficar vendo do nosso processo, existe outros giratórios que é o APN, que vai falar sobre dados de gerência de energia da nossa máquina, command line para ver as linhas de comando que o Kern iniciou, CPU info para ver características da CPU, devices que vão ver os dispositivos usados. Vou mostrar só esse CPU info para vocês verem quão completo é. Então, eu vou voltar aqui. cat barra proc barra CPU info. Só para a gente não ficar tendo que ficar rolando na tela, eu vou usar o utilitário more. Vê que ele fala que o meu primeiro processador, que é o zero, ele é um Intel i7 3.1 e diz características inclusive de cache físico dele, os parâmetros que são os meus flags, quantas instruções ele executa, e tudo mais. No caso, como eu só tenho uma CPU, apareceu apenas o zero. Se eu tivesse mais uma CPU, eu iria ver CPU zero, CPU um, CPU dois e assim sucessivamente. Então, continuando, além do CPU info, eu tenho os devices, eu posso ter os canais de DNA que eu tenho no DNA, file system, vou ver os sistemas de arquivos que atualmente eu tenho aqui disponibilizado, interrupts, eu vou ver minhas interrupções, aí o portas, portas de entrada e saída que eu estou utilizando, o k-core, eu vou ter um arquivo com toda a memória, RAM, que o kernel está usando, ou seja, que o meu sistema está utilizando, tá? e, além disso, eu tenho o k-message que vai mostrar as mensagens de kernel, tá? Além disso, eu tenho load average que vai ser a carga média do sistema, meminfo que vai mostrar características completas da memória da minha máquina, misc que vai ter outras configurações, módulos, que vai ter os módulos carregados, mounts que vai mostrar os sistemas de arquivos que foram montados, PCI dispositivos, PCI do nosso ambiente, ITC, é o tempo, é o relógio de tempo real, Uptime, o tempo que a máquina está no ar, version, como eu mostrei, mostra a versão do kernel, programa de compilação e outros parâmetros, diretório net, vai mostrar características da rede, diretório SIS, dados sobre a área de sistema, diretório SCSI, detalhes sobre os SCSI do nosso dispositivo. O... além disso, do barra proc, eu posso ter sistemas alienígenas, ou seja, sistemas que não são nativos do Linux, mas que ele pode montar. Um exemplo disso são o ambiente Microsoft. Eu tenho desde o FAT12 que eu podia montar o meu disquete do BOS, como o FAT16 de versões antigas do Windows, seja de pendrive, seja de HDs com primeiras versões do Windows, o FAT32 que ela tem um suporte maior até 2TB, tá? Todos esses FATs não tem JANLE, nem controle de permissão. Já o NTFS, que é o formato nativo do XPEN de ANT, que é o que provavelmente a maioria de vocês tem contato, seja Windows 10, Windows 7, ele já tem suporte a tanto JANLE como permissão de acesso, como também o quê? Compactação. Então, um outro aspecto que a gente vai ver, que eu posso pegar qualquer um desse sistema de arquivo e definir um ponto de montagem. O que é o ponto de montagem? No Linux, para acessar um dispositivo, é necessário antes montá-lo em um diretório do sistema. O processo de montagem consiste em tornar o dispositivo acessível para o usuário. Em outras palavras, é a forma do sistema operacional enxergar. Então, é como eu estivesse configurando aquela determinada partição. Tá? No Windows, isso acontece de forma automática e, normalmente, eu vou atribuindo letras. Primeiro, a partição é o C, depois o D, depois o E, e aí eu posso ter uma série de letras que estão representando. Mas, no Linux, meu sistema é único e hierárquico. Tá? Então, eu tenho um ponto de montagem. Dentre as várias vantagens de ter ponto de montagem, é que você pode montar a partição no diretório que você desejar do seu sistema de arquivo. Então, eu posso ter uma partição que vai ser simplesmente uma área de trabalho de um determinado usuário. Já uma outra partição que vai ser onde vai ter o meu servidor web. Tá? Então, em caso o sistema de operação está cheio, eu posso copiar o conteúdo de um determinado diretório para um outro sistema de arquivo, apagar o conteúdo daquele diretório e montar como se ele fosse aquela nova partição, como se ele fosse aquele novo sistema de arquivo. Então, se torna bem interessante. Tá? Então, continuando, o ponto de montagem, tá? Ele também permite um tempo de boot reduzido, porque em vez de checar todo o sistema de arquivo, ele checa simplesmente cada partição. Então, em vez de... com isso, ele é um pouco mais rápido. Então, e outra coisa, ele torna o meu sistema muito mais o quê? flexível, tá? Outra coisa que é bom a gente também saber é que a adição de novas partições e substituições de discos não afeta a ordem de identificação dos discos e pontos de montagem, como aconteceria com a Microsoft. Se você botar um novo disco no lugar errado, ele vai passar a ser atribuído como C e aí tudo perde o sentido da sua organização. Aqui não. Botei um novo disco, dependendo de onde, eu já consigo associar, porque vai estar dentro da minha árvore. Então, eu consigo ter uma certa abstração. Ainda mais com o conceito que a gente vai conversar mais adiante, além da partição tradicional. Na outra videoaula, eu vou falar sobre o LVM, que a gente viu que é o padrão aqui dessa instalação do CentOS que a gente fez. Ponto de montagem. Como, então, eu faço essa montagem? Comando padrão é mount, dispositivo, espaço. Ponto de montagem, espaço, opções. O dispositivo é aquela identificação do meu device. Barra dev hda, barra dev fd0, barra dev barra sda1, o que que seja. E o que que é o ponto de montagem? É o diretório do meu sistema de arquivo onde eu vou fazer a minha montagem. Por exemplo, se eu estou pegando um diretório que é temporário e o padrão antigo das distribuições era colocar tudo dentro do barra mnt. Então, se eu estou fazendo uma montagem externa e quero me organizar, eu coloco barra mnt barra o diretório que eu quero. Hoje em dia, não funciona assim nas distribuições mais modernas. Eu posso ter uma flexibilização e ele usa outro diretório como padrão e isso varia a distribuição, então eu não vou perder tempo nesse momento. Mas, com o parâmetro além do dispositivo e ponto de montagem, normalmente eu tenho mais uma opção que é menos t e o tipo, que eu vou especificar o tipo do sistema de arquivo, que pode ser os que a gente conversou. S2, S3, S4, Razer FS, XFS, VFAT, MS2, ISO 96660, que é, por exemplo, o DCD, e tem outros tipos de sistema de arquivo. Outra coisa que a gente pode falar da vantagem é que, na maioria das vezes, caso o sistema de arquivo não seja especificado, o malte tentará uma autodetecção. A gente vai ver mais adiante como que funciona essa autodetecção para montar a partição para o sistema de arquivo. Para mais parâmetros do que eu estou falando agora, eu peço que vocês se refiram ao manual. Para relembrar como é acesso ao manual do malte, eu vou mostrar aqui adiante. Mas eu quero passar dois parâmetros. O menos R, que é caso eu queira que aquela partição seja montada somente como leitura, e o menos W, caso eu que a partição seja montada como leitura e gravação. Então, isso é uma outra opção que eu posso fazer. Caso omita, ele assume que você está querendo utilizar a parâmetro para gravação nos HDs e nos pendrives. Tá ok? Vou voltar aqui para o nosso. Então, no nosso Linux, só para a gente ver, se eu digito apenas o comando mount, que é o que a gente vai conversar adiante, eu vou ver todas as partições que já estão montadas, que já estão montadas, inclusive o barra dev sda1, que é o nosso barra boot. E aí, ele tem os vários outros partições da minha máquina. Só para a gente relembrar, eu poderia tentar fazer o comando mount barra dev sdb1 para o barra mnt. Observa que isso daí deu um erro por quê? Barra dev sdb1, eu já formatei? Não, professor. Mas você já ensinou como formata. mkfs e aqui eu tenho os tipos. Eu posso, por exemplo, formatar ele como s4, só para fazer um diferente que não estava no material, que é o novo padrão de partições. E aí eu vou formatar barra dev barra sdb1, que é a partição nova que a gente criou. E aí com isso eu criei. A partir do momento que eu criei, eu posso fazer a montagem. veja que antes eu gerei um erro porque não existia sistema de arquivo ali. Agora existe um sistema de arquivo. Então se eu der um ls menos la no barra mnt vou ver que ele já tem uma pastinha lost and found. Se eu redirecionar isso daqui para o barra mnt barra listagem .txt eu vou ver que dentro do mnt agora tem um arquivo listagem e tem um lost and found um comando que eu vou já mostrar para vocês é o seguinte o mount ele monta eu nem botei no material mas para fazer o processo de desmontar eu tenho um comando o mount o mount barra mnt se eu assim eu fiz a desmontagem daquela partição então quando eu listar eu não verei nenhum lost and found nenhum listagem porque esse é um diretório comum acho que não está o que? montado sem compensação em seguida eu montar aquela partição eu vou poder enxergar aqueles arquivos então a minha partição ela se torna invisível a partir do momento que ela não está montada e a partir do momento que ela está montada eu consigo ter acesso a todos os arquivos que ali existiam tá ok? então vamos voltar aqui para a teoria então caso a gente digite o comando mount separamos como a gente viu eu mostro todos os sistemas que atualmente estão montados essa listagem também pode ser vista em outro arquivo que é o barra tc mtab tá que permite você editar e também vai ter o fstab que a gente vai conversar daqui a pouco a remontagem de partições também é bem útil especialmente após reparos que quando eu vou reparar um sistema eu depois posso querer remontar ele para por exemplo só a leitura ou só a gravação ou se eu estiver fazendo uma auditoria eu posso montar aquele sistema só para a leitura para eu não alterar nenhum arquivo e ver o que aconteceu naquele momento tá é necessário permissão de root para eu montar partições a não ser que no arquivo barra tc barra fstab que a gente vai conversar adiante eu tenha passado o parâmetro user o que não é recomendado porque senão o usuário vai poder fazer alterações das nossas partições e isso pode ser uma brecha de segurança então continuando exemplo de montagem como eu fiz no nosso vídeo tá se eu quero montar o barra dev barra sda no mini t eu vou mount barra dev barra mini t barra dev barra sda 1 barra mini t e aí se eu vou botar o menos r é só leitura menos t é vfax eu estou dizendo que aquele sistema é vfax ah se eu queria montar o sdc1 que nem eu montei o sdb1 uma alt barra dev barra sdc1 barra mini t e você vê que aqui botou o tipo vfax no nosso caso eu podia ter botado o tipo s4 mas se eu não coloco ele tenta automaticamente detectar e como eu falei que eu ia mostrar autodetecção eu assim o fiz tá então esses comandos ficam bem simples agora se eu tenho o sistema raiz do lino se eu quero torná-lo apenas leitura ele ser feito através do comando mount menos o remount vírgula ro read only barra com isso eu vou remontar a minha raiz e se eu quero remontá-la permitindo a leitura escrita rw read write tá ok então esses comandos são muito utilizados para vocês alterarem essas características vamos conversar um pouco sobre o arquivo fs tab no arquivo fs tab permite que as partições sejam montadas de forma fácil tá e com isso ele vai ter uma série de colunas que vão especificar não só o dispositivo não só o diretório mas os outros parâmetros da montagem e aí em vez de eu digitar tudo aquilo eu posso simplesmente botar mount espaço o device ou o diretório que automaticamente aquilo é montado então cada linha desse arquivo contém uma partição que se deseja montar e o ponto de montagem associado vamos ver aqui um exemplo barra dev barra sda1 tem um ponto de montagem barra o tipo um s3 as opções são as default e aí tem outra coluna dump e auto que a gente vai conversar adiante veja que para cada um deles eu destaquei em vermelho e preto para a gente entender bem claro aqui as colunas que podiam estar confusas por a proximidade da fonte tá onde essa primeira coluna que é sistema de arquivo diz a partição que eu quero montar a segunda é o diretório onde eu vou montar que é o ponto de montagem a terceira é o tipo a quarta são as opções e para detalhar isso eu deixo aqui nosso slide o que é o tipo é o tipo do sistema de arquivo usado e as opções são aquelas opções que podem ser usadas no sistema de arquivo algumas opções são default para os fatores de montagem no auto não monto sistema de arquivo durante a inicialização ro somente leitura user permite qualquer usuário monte aquele sistema como eu já falei por uma questão de segurança não é recomendado sync é recomendado para dispositivos móveis porque ele sincroniza as gravações ele grava imediatamente não deixa o bufferizar então com isso eu vou remover eu não perco aquele arquivo tá além disso eu tenho a coluna dump que especifica a frequência do backup feita pelo programa dump do sistema de arquivo tá zero desativa o backup e outro número especifica essa frequência a ordem define a ordem que o sistema de arquivo será verificado na instalação do sistema se usar o zero não é verificado tá o sistema de arquivo raiz deve ser verificado primeiro tá sempre então o barra deve ter a ordem sempre menor que os outros sistemas de arquivo porque se ele não tiver ok o resto não vai fazer muito sentido e aqui a gente ainda fala um pouquinho mais do ETC EFS tá se eu digito então simplesmente uma parcela daquilo ou o diretório ou o nome do nosso device eu consigo automaticamente fazer a montagem não preciso especificar ambos tá porque ele primeiro consulta se é uma entrada no EPS tab tá ok então vamos ver aqui no nosso Linux então vamos primeiro dar um cat barra ETC barra EFS tab veja que aqui ele tá mostrando nesse nome de device feio aqui barra dev barra map cl traço root a raiz do meu sistema e veja que o sistema de arquivo dele é o XFS além disso eu tenho um dev map cl home que é a minha partição barra home e eu tenho o swap se eu queria que agora eu tivesse aquela montagem do meu MNT que nem eu fiz eu tinha que fazer o que vi barra ETC barra EFS tab eu tinha que vir aqui e adicionar uma entrada para o barra dev barra SDB 1 seria quem barra MNT qual vai ser o tipo hash 4 eu posso deixar as opções default tá além disso daqui eu vou botar aqui os outros parâmetros e concluo com isso salvando saindo eu já tenho no meu F-stab o ponto de montagem o barra MNT já estava montado quando eu desmontar agora eu não preciso fazer mais aquela montagem completa se eu fizer uma alt barra MNT ele vai buscar no F-stab e eu vou poder fazer o que LS menos L barra MNT eu monto para desmontar ah professor então a montagem pode ser feita assim ou dev SDB 1 ele também vai olhar mas veja que o barra dev SDB 1 ele não encontrou no F-stab ele não localizou essa entrada porque no momento do boot não tinha ser carregado esse device ainda tá ok se eu reinicializar eu já vou poder tomar acesso a isso mas vamos seguir aqui para outros por exemplo o Mount barra Home no caso ele está utilizado porque eu tenho meu usuário aluno que está acessando essas informações então eu não consegui desmontar mas eu vou deixar para depois a gente fazer um outro vídeo trabalhando com o LVM e os outros partições específicas ok essa videoaula também já está um pouco extensa tá então um abraço até a próxima